Meus amigos do Pará, recebi com muita alegria a avaliação por parte da Confederação Nacional dos Municípios como o melhor senador do Pará em apoio à causa municipalista. Recebi também um destaque municipalista. Essas honrarias aumentam meu compromisso com os municípios paraenses, que já é foco do meu mandato desde o início. Quero convidar aos meus amigos prefeitos, aos meus amigos vereadores, que venham até Brasília participarem da 21ª Marcha Brasília, que vai do dia 21 ao dia 24 próximo. Quero dizer a vocês que esse espaço aqui em Brasília é um espaço importante para os municípios brasileiros reivindicarem do governo federal o apoio para que vocês possam cada vez mais oferecerem serviços de qualidade a todos os cidadãos de cada município brasileiro.